Boa, eu vou ativar a furadeira, hein, Hulk? Cuidado! Em 3... Ah, não, não... 2... Ah, não, não para com isso! 1... E... Meu Deus, o Hulk e a mulher Hulk estão correndo atrás de mim, mas eu não sei o que eles querem. Me ajuda, eu preciso de ajuda! Ai, caraca... Volta aqui, eu quero te pegar, seu picareta! Droga, eu tropecei, o que que tá acontecendo? Mulher Hulk! Eu preciso da sua ajuda, você não sabe o que aconteceu! A Alerquina, aquela... Ai, que ótimo, daquela mulher! Ela implantou um chip dentro do Hulk! E ele vai ter que obedecer tudo que ela mandar! Eu preciso de ajuda! A cabeça dele não pode explodir! Me ajuda, por favor! Ah, ah, minha cabeça! Cabeça Hulk explodir! Chip dentro! Ah, cabeça de Hulk, chip! Ah, Hulk, senhor, é problemático, Hulk! Não! Tá, então quer dizer que a Alerquina implantou um chip na cabeça dele, por isso que ele tá assim, todo bobalhão, né? Olha como ele tá maluco! Sim! Ah, minha cabeça Hulk! Ai, eu tô tão preocupada! Calma, fica tranquila, mulher Hulk, eu acho que eu tenho uma solução! Vem, vem, sobe aqui, família Hulk! Hulk, a primeira tentativa que eu vou fazer pra tirar esse chip do Hulk vai ser uma coisa nada convencional! Hulk, cadê você, seu lerdão? Hulk, você é grande pra passar a escada! Ai, calma, Hulk, fica tranquilo! Olha só! Tenta descer aqui embaixo, peraí, fica aqui, ó, na pontinha desse prédio, que eu vou tentar tirar isso da sua cabeça de uma forma um pouco bizarra! Galera, não fala pra ninguém, mas eu vou jogar o Hulk daqui de cima e quando ele cair lá embaixo, se ele bater com a cabeça no chão, talvez ele melhore! Então vamos testar isso em 3, 2, 1, Hulk, segura, peão! Toma! Nossa! Ah, Hulk cair, Hulk cair, não! Ah, Hulk bateu em cabeça! Ah, quer saber? E de cabeça! Quase que eu caí também! Tá, parece que ele caiu com a cabeça aqui, mas eu não sei se adiantou alguma coisa! E aí, Hulk, tá sentindo alguma diferença? Diferença, Hulk, sentir em querer acabar com você! Hulk, ficar com muita raiva de você, ser humano! Ei, deu certo, diz que sim, diz que sim, por favorzinho! Parece que não, Hulk! Amor, não dá certo! O Hulk ainda tá doidão, eu acho que vou ter que apelar pra minha segunda tentativa, mas peraí, o Hulk tá querendo me bater! É melhor a gente correr nele! Ah, vou bater! Ai, calma, grandão, calma, grandão, vou ter que dar um taser nele! Bem! Tá, beleza, Hulk, relaxa que eu vou tentar ativar! Ah, o plano 2 é conversar com a Vanessa, e pra quem não sabe, a Vanessa é aquela mulher ali! Ai, eu vou conseguir? Com certeza eu vou conseguir! Eu quero minerar pelo menos 3 diamantes nessa pedra! Ai, as minhas costas já estão doendo! Pelo menos a minha britadeira está em perfeito estado! Haha, ela fura qualquer coisa dura! Perfeito! Vamos falar com ela então, galera, porque a gente vai precisar dessa britadeira! Ah, e aí, mano? Ah, aqui é o Brick, você pode me emprestar a britadeira, por favor? Ai, pra que que você quer a minha britadeira, hein? Ah, então, Vanessa, pra furar a cabeça de Hulk e tentar tirar o chip que a Alequina colocou! Por favor, ajuda a gente, a gente precisa muito dessa britadeira! Olha só, crianças, eu troco a britadeira pelo carro de vocês, porque eu gostei bastante! Que isso, mas esse carro vale muito mais do que uma britadeira! Se bem que a gente precisa... Mas você vai ajudar a gente, né? Por favor, você é minha última esperança! Ah, carro porcaria, carro porcaria! Dá carro pra Vanessa, dá carro pro Vanessa, dá carro pra Vanessa! Tá, 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 tá bom, eu vou entregar o carro pra Vanessa! É, Vanessa, tá tudo feito, me dá a britadeira então e fica com o seu carro! Ai, ainda bem que todo dia sai um esperto e um burro de casa! Beleza, Hulkzada, já peguei a britadeira, eu fiz ela de mochila e ela tá aqui nas minhas... Ai, meu Deus, que que isso, Hulk? Entra no carro, quero acabar com Vanessa! Entra nesse carro, vamos ver! O que aconteceu? Nossa, o carro quase bugou... Eita, o que que tá acontecendo? Toma, Vanessa! O que que é isso? O moleque caiu pra trás, vai só mais dois! Volta aqui! Ah, senhora, eu buguei completamente, mas beleza, eu acho que tá na hora da gente usar essa britadeira na caixola do Hulk pra ver se vai funcionar pra tirar o chip! Hulk, você tá preparado? Ah, Hulk não tem certeza, vai dar certo! Eu também não tenho certeza não, mano, eu só sei que eu vou pegar a britadeira e vou começar o trabalho! Segura, prepara, Hulk! Começou! Nossa senhora, olha isso! Mano! Eita, tá machucando o Hulk, mas peraí, minha coluna tá doendo aqui... Parou, tá bom! Não, 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 não deu certo! A fase do... Será que deu certo? Que isso, parece que o Hulk desmaiou, mulher Hulk! Eu não tô entendendo o que que aconteceu, eu não sei se deu certo ou se não deu... Oi, seus otários, parece que vocês estão tentando tirar o meu chip, não é mesmo? Peraí, quem falou? A Arlequina, você chegou! Eu mesma, em pessoa! E se você tá achando que vai conseguir tirar o chip do Hulk, você tá muito enganado porque eu preparei ele pra guerra! Esse chip é inremovível, tá bom? O que que aconteceu com o Hulk, vai? Ha, ha, ha! Uhum! Eu ser Hulk, eu ser Hulk! E agora ser Hulk de Arlequina! Se você entrar no nosso caminho... Catchei! Sim, ele faz tudo o que eu mando! E se eu mandar ele te explodir agora, ele acaba com você! É só mandar, é só mandar! Hum, calma, calma! Nossa, mas que aberração que ele se transformou, que horror! Você quer ver como ele faz tudo o que eu quero? Fica só olhando isso! Hulk, se transforma no verdão! Sim, milady! Seu desejo ser uma ordem! Oh, Hulk voltar ao normal! Você viu? Peraí, mas o que que é isso que ela tá segurando? Me dá aqui, deixa eu pegar isso aqui, peraí, aqui... Peraí, o que que é isso? Peraí, esse aqui é o controlador do Hulk, eu consigo controlar o que ele faz! Não, não, me devolva aqui! Não, eu não vou te devolver nada! Eu não vou te devolver nada! Hulk, Hulk, vem aqui comigo no meu carro! Vem, 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 vem! Hulk, Hulk! Fugir dela, vamos fugir dela! Vai, 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 vai! Meu senhor! Vem, mulher Hulk! Meu senhor! Entra aí, mulher Hulk! Vamos, 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 vamos! Vamos fugir dela! Aí, caraca, mulher, que agora a gente vai ter que me dar a ruga! Caraca, eu tô controlando o Hulk! Uuuuuh! Ha-ha! Ela nunca vai pegar a gente! Conseguimos fugir da Alequina! E agora a gente vai tentar a nossa última tática pra tirar o chip da cabeça do Hulk! Do, três, dois, um, e... Hulk? Hulk? Xih, Hulk, eu não sei se o Hulk funcionou, não sei se saiu o chip, eu só sei que ele tá machucado! Eu acho que, tomara que tenha funcionado o que, machucado! Pera, eu vou dar um beijinho nele! Falta pra mim, amor! Hulk querer milkshake! Hulk querer milkshake! Eu tenho escolha própria! Calma, 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 Hulk! Você tá conseguindo pensar? Eu quero fazer o que eu quero! Ninguém manda no Hulk! Legal! Conseguimos completar a nossa missão, mulher Hulk! Bate aqui! Tamo junto! Bate aqui! Muito obrigada! Ei, isso não vai ficar assim! Voltem aqui! Pera aí, a Arlequina tá ali, mulher Hulk! Olha que doideira! Hulk? Hã? O que que é isso? Você nunca mais mandar em Hulk! Nossa! O Hulk apagou ela! Galera, se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo que tá aparecendo aqui na tela! Onde a gente descobre quem foi o filho da mãe que matou o Homem-Aranha! O Hulk apagou ela! 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 O Hulk apagou ela!